Fala galera, eu sou o Júnior Brito e esse é o nosso canal Tecnozone, roda a vinheta! É isso aí galera, quero fazer um vídeo curto, um vídeo rápido só para fazer a apresentação do nosso canal, tá beleza? Vamos tentar mostrar para vocês os assuntos que nós vamos tentar abordar aqui no nosso canal, tá bom? Vamos procurar falar sobre tecnologia em geral, vamos falar sobre câmeras, celulares, reparo de equipamentos, gambiarras também Vamos falar sobre programas, jogos, informática, fotografia, drones Vamos falar também sobre IPTV, tá? Como mexer com os aplicativos de IPTV, essas coisas e tal Já tem alguns vídeos no canal, vocês podem estar dando uma olhadinha aí para quem já tem interesse nesse assunto E várias outras coisas também, vamos falar sobre tudo que estiver no nosso alcance aí com relação a tecnologia É isso aí, só falando sobre isso aí mesmo Se inscreve no canal, clica no sininho para ajudar aí o canal E curte nossos vídeos também, tá beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima, hein? E aí Tchau 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 Tchau, tchau.